Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal. E seguinte galera, bora continuar abrindo os nossos Pokémon Trade Card Game aqui. Agora que eu vi que tem um booster que dá pra ver meio transparente aqui, ó. Ainda bem que eu tinha uma carta aqui. É a de código, hein? Olha só. Ó, tem uns boosters aqui que é meio transparente. Ainda bem que eles colocam esse código. Não dá pra você ver a rara aí que é a vim. É, bizarro. Mas, enfim. Bora lá, bora abrir aqui então os nossos 6 pacotinhos de hoje. E vamos ver o que nos espera. A gente não conseguiu abrir nenhuma EX ainda, tá? Mas a gente conseguiu pelo menos abrir duas holográficas no último vídeo. E bora lá, vamos ver o que nos espera hoje. Deixa eu só fazer um teste galera. Eu vou mexer um pouquinho no foco da minha webcam. Vai ficar bem distorcido. Acho que aqui é o melhor. Tá, então veio uma Surlyx, um Flatling, um Shelder, um Patins. E a nossa última carta do booster é uma rara. É um Go-Goat holográfico. Show de bola. Começamos bem aqui o vídeo de hoje com a nossa primeira holográfica aqui. Número 19 de 146. Beleza. O brilho das cartas do Pokémon é bem legal. É um brilho com linhas paralelas aqui. É bem interessante. Dependendo da posição que você põe, ela brilha de um jeito. Eu acho bem bonito esse tipo de carta foil deles. Show de bola. Então a gente começou bem. Nosso primeiro booster aqui com a holográfica. Então bora lá. Bora abrir os outros pacotinhos de hoje. O começo do booster eu tô abrindo aqui por cima galera. Porque... Então eu vou bater na webcam, tá? Então é por isso que eu tô abrindo aqui por cima. Então vamos tirar aqui a nossa carta código. Então a gente tem um Chespin se divertindo aqui, descendo, escorregando, sei lá que raiz que ele tá fazendo. Um Pansir, que é o macaquinho de fogo. Mais um Staryl. Um Crocoroc. E a nossa última carta é uma rara, uma rara, uma rara. Um Bibarel. Não sei como é que se pronuncia o nome dessa carta. Uma rara não holográfica aqui, que a gente também não tem. Por enquanto a gente tá dando sorte. Não tiramos nenhuma rara repetida. Isso pra mim é ótimo. Apesar de não ter vindo nenhuma EX por enquanto. Ou nenhuma Full Art ou nada do tipo. Pelo menos a gente não tá tendo nenhuma repetida. Então vamos colocar aqui. Vamos tirar a nossa carta código. Um Pumpkaboo. Esse aqui se não me engano é a básica da holográfica que a gente tirou no vídeo passado. Um Phantom. Um Inkey. Um Inkey. Um Soul Rock aqui. Em homenagem aqui ao Pokémon Sun e Pokémon Moon. Que vai vir no final do ano. E é claro que eu vou trazer conteúdo pra vocês no canal. Eu sou absolutamente louco pro Pokémon. E a nossa última carta é o Mincomum. Não veio rara. Que é o nosso Flattinger. Beleza. A gente tirou a pré-evolução dele, se não me engano. No vídeo passado, eu acho. Não tenho certeza. Mas beleza. Bora lá. Bora abrir o nosso terceiro pacotinho de hoje. E vamos ver o que que nos espera. Uma... Deixa eu tirar a carta aqui. É que assim eu vejo o spoiler da última carta. Acho que eu não vou tirar não. Uma energia de água. Um Scatterbug. Um Pampor. Um Volbit. E a nossa rara é uma Beedrill. Beleza. Uma rara não holográfica. Mas também a gente não tem essa rara ainda. Vai direto pra nossa pasta. Pra nossa coleção. Show de bola. Vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Porque abrir isso daqui é viciante, cara. É um vício abrir isso aqui. Isso aqui é impossível. Você comprar isso aqui. E você não abrir. Assim que você recebe. Porque isso aqui é... Tem nada melhor do que abrir. Eu não vou pegar a última carta. Na verdade a última carta eu vou deixar junto. Que assim eu mostro junto com a rara. Então a gente tem um Beedoof. Um Ronet. Esse daqui eu lembro quando saiu o Pokémon XY. Era um Pokémon que de cara eu queria logo pegar um. Eu adoro Pokémon metálico. E eu achei a ideia desse bichinho aqui muito divertida. Então eu fui logo um dos primeiros que eu capturei. Um High Horn. Uma Muscle Band. Uma faixa musculosa. E a nossa última carta. É uma rara, uma rara, uma rara, uma rara. Opa! Tiramos um Del Fox holográfico. Esse daqui é o último estágio do nosso inicial de fogo. Da saga XY. Beleza? Então a gente tirou aqui mais uma holográfica. Beleza. Show de bola. Então eu vou tirar esse daqui. A carta com... Ah, o código ele apareceu ao contrário, né? Bom. Eu vou deixar aqui. E vamos abrir então, galera. O último booster de hoje. Temos aqui mais um. E por enquanto nada de Axe. Nada de Axe. Nada de Axe. Mas tá bom. Vamos lá. Aqui a gente tem um Venipid. Venipid? Talvez. Venipad? Não sei. Um Spritzy. Um Pikachu. Um Cassius. Embaralho dos seus pokémons. Todos os caras gravam seu baralho. Ok. E a última carta do vídeo é uma rara. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah! Uma Lamara. Essa aqui é a primeira rara. Se não me engano, que a gente abriu dessa caixa. Então tiramos aqui uma rara repetida. Mas não tem problema. Sempre acontece mesmo. A gente abrir os pacotinhos e tirar alguma coisa repetida. Mas sem estresse. Sem problemas. A gente depois tenta trocar com alguém. E obter alguma outra rara. Então vamos recapitular aqui as raras que a gente tirou. A gente tirou algumas holográficas aqui. Deixa eu separar direitinho. Cadê? 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 Aqui. O Go Goat. Acho que foram essas aqui. A gente tirou cinco raras. Um, dois, três, quatro. Ih! Tá faltando. Tá faltando uma rara. Olha a rara. Olha a rara, mano. Cadê? Misturou aqui. Pera. 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 Aqui. O Byberel. Ok. Então a gente tirou duas holográficas nos boosters de hoje. Beleza? A gente tirou o nosso Go Goat. A gente tirou um Delphox. Tá? E as outras são raras normais. Infelizmente essa rara aqui a gente já tinha uma. Mas não tem problema. Depois a gente tenta trocar com alguém aí. Algum coleguinha aí. Pra completar a nossa coleção. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje de Pokémon Trading Card Game. Espero que vocês tenham curtido. Lembrando que se você gostou do vídeo. Não esqueça de deixar aquele joinha. Meu dedão aqui. Esconder aqui. No vídeo. Pra apoiar o canal. Pra apoiar a série. E se você não for inscrito. Por favor. Se inscreva. Ok? Abraço. Fui. E se você não for inscrito. 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 E se você não for inscrito.